Música Fala galera canabulense, quem fala é o Johnny do Futabolismo Como toda segunda-feira está aqui para vocês e é especial Campeonato Espanhola 3ª Divisão Hoje é respeito sobre o Clube Deportivo Lago Monac Se você já gosta de tema, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos Ativando o sininho e notificação para receber os conteúdos E bora para o vídeo O Clube Deportivo Lago Monac nasceu em 1944 80 anos de história E seu principal estádio é o Aspeiti Com capacidade total de 2.500 lugares E sua localização é em Aspeiti Em Guapuscoa Antigamente já existiam os clubes da cidade com o mesmo nome Porém de maneira oficial Em 1944 foi fundado de forma oficial O Clube Deportivo Lago Monac E o Clube do Lago Monac significa um bom amigo E o clube não possui títulos E ele está atuando na 3ª Divisão do Campeonato Espanhol Então é isso Falando a respeito sobre o Clube Deportivo Lago Monac Se vocês tenham gostado, deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Ativando o sininho e notificação Para receber os conteúdos Tenho aqui outra menção Viquem todos com Deus E fui! E aí